A CIDADE NO BRASIL As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucado Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Ele fez de dar o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima E o que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar A página da sua história Meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A página da sua história A página da sua história Vai virar Vai virar Ele vai virar Vai virar Vai virar Ele vai virar Vai virar Vai virar A página da sua história Vai virar Declare agora Declare agora Quem impedirá O agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Ele cumpri o que esperará Eu vou dar a volta por cima Ele vai virar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá para a relação. Vai com o mundo. Acerta. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Eu ecolas Eu ecolas E a delivering Aplausos Amém. Amém.